E nem saiu O portão Só pra ver Inês chegar Anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua feito louco Pra saber o que aconteceu Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Andei a cidade inteira E não encontrei Inês Voltei pra casa Triste demais O que Inês me fez Não se faz E no chão Bem perto do fogão Encontrei um papel Escrito assim Pode apagar o fogo, mané Eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané Eu não volto mais E ela não voltou Fui pra rua feito louco Pra saber o que aconteceu Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Andei a cidade inteira Andei a cidade inteira E não encontrei Inês O que Inês me fez Voltei pra casa Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Que eu não volto mais